Acontecerá em Rolim de Moura, na sexta-feira, uma audiência pública. Essa audiência foi pedida pelo vereador Wendel Nogueira. Wendel, que tema vai ser discutido nessa audiência pública aqui na sexta-feira? É a regionalização e a estadualização do nosso hospital. O que é isso? Hoje o nosso hospital tem uma grande demanda dos municípios vizinhos e ele consome mais de 80% do nosso orçamento. Então fica inviável conseguir fazer saúde pública se não tiver o apoio do Estado. E a nossa proposta é o quê? Passar o hospital municipal para o Estado e com que o dinheiro que era gasto ali fortalecer os postos de saúde, tendo especialistas, tendo médicos de outras áreas que hoje a gente não tem. Hoje está todo mundo empenhado, os oito municípios das nossas regiões, vereadores e prefeitos de todas as cidades aqui da nossa região vão se fazer presente pedindo que o secretário de governo, junto com o vice-governador, junto com o governador, assuma a responsabilidade da nossa saúde. Afinal, nós somos a sexta maior economia do Estado de Rondônia e não podemos perder para Guajarabirim, para Buritis, para Vilena, que também tem a ideia de tornar um hospital estadual lá. Qual o horário que vai acontecer essa audiência pública aqui, Wender? Vai ser na sexta-feira, às 19h. Mais uma vez, convidando toda a população, é muito importante a participação e também para estar falando, vai ser aberta a palavra, quem quiser falar alguma coisa sobre a saúde pública, é o momento de pegar e de se expressar, porque as autoridades que realmente vão resolver o problema vão estar aqui na Câmara Municipal em Rolim de Moura. A Câmara Municipal em Rolim de Moura